Seguro estou, que Jesus me ajuda a mim Vem lá no céu, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for Seguro estou, que Jesus me ajuda a mim Não deixará minha fé se alabar Eu sei que Ele é o meu Senhor, se for, se for, se for, se for O resto guardarei a tua vida, a tua vida, a tua vida O Deus me lembra que Ele é o meu Senhor O Deus me lembra que Ele é o meu Senhor Amém. Amém.